Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 8 horas 57 minutos, gente. A gente já aqui no mês de novembro, quando a gente fala do mês de novembro, a gente lembra logo do que? Black Friday, não é verdade? Pois é. E no ano passado a gente teve a Black Friday, que teve inclusive um sucesso em vendas online. E esse sucesso deve se repetir agora em 2021 também. A gente vai conversar sobre esse assunto nesse momento com o Kleber Carvalho, ele que é especialista em e-commerce. Vai conversar com a gente sobre isso. Kleber, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Então, a gente já via esse movimento um pouco acanhado, né? Depois da pandemia, ano passado, então, com a Black Friday de 2020, a gente viu que essas vendas online aumentaram muito. Deve se repetir também agora em 2021? Bom dia, primeiramente. Deve se repetir. O que pode haver de uma pequena diferença é a reabertura gradual do comércio. Porque ano passado estava completamente fechado e todos os esforços de venda foram direcionados para o mercado online. Com a abertura gradual, pode ser que tenhamos alguma diferença em relação ao volume de crescimento que nós tivemos no ano passado. Mas ainda vai continuar forte porque o consumidor brasileiro já internalizou o uso do e-commerce para benefício em compras. E quando a gente fala sobre e-commerce, é preciso que as empresas hoje em dia consigam equilibrar a venda online com a venda física também? É. Quando a gente fala de varejo, nós estamos falando da busca do consumidor por produtos ou serviços. E o consumidor está hora online, hora ele está offline, porque são as mesmas pessoas. Então, o varejista que quer se manter ativo na cabeça do consumidor e que quer aumentar o tempo de vida útil do consumidor na tua loja, ele tem que se preocupar em atender esse consumidor nas plataformas ou nos canais que o consumidor quiser naquele momento ser atendido. E aí sim, o mercado online com o WhatsApp, com o site, com outras ferramentas de mídia social, se fazem presente nesse cenário. Pois é, você bem citou aí uma coisa muito importante, né? Que eu acho importante também o pessoal de casa estar atento. Quando a gente fala sobre e-commerce, não é apenas a gente ter um site para que as pessoas entrem no nosso site e façam a busca pelo seu produto. É preciso a gente ter toda uma estrutura que funcione para aquilo. Os empresários precisam estar atentos. Fala sobre essa estrutura para a gente. O processo do e-commerce nada mais é do que um conjunto de técnicas e práticas para se relacionar e gerar negócio com o consumidor de forma não presencial. Então, ter um site é ter e-commerce? Também é. Ter acesso ao WhatsApp corporativo para poder oferecer produtos e se comunicar com o consumidor é e-commerce? Também é. Fazer mídias em redes sociais, conversar com o consumidor, fazer publicações de conteúdo relevante do teu negócio no Instagram, no Facebook da vida, no Pinterest, é e-commerce? Também é. Então, esse conjunto de práticas e técnicas é que formam o ecossistema do e-commerce. E o que os empresários precisam se preocupar, principalmente, é não é subir um site, um catálogo com produto e preço que ele vai ter sucesso em vendas. Para ter sucesso em vendas no online, tem um esforço parecido com o sucesso em vendas no offline, que é criar estratégias de chegada nesse consumidor e estratégia de relacionamento para aumentar o tempo de vida desse consumidor dentro de casa e, ao longo do tempo, diminuir a necessidade de investimento intensivo em captação de clientes novos. Kleber, é um caminho sem volta já, né? As empresas precisam estar atentas que elas, de fato, precisam entrar nesse mundo online. Exatamente. As empresas que não estão online, provavelmente, em alguns anos, elas terão muito problema de se manter. Porque o consumidor está online. Então, a questão é, não é como eu quero oferecer o meu serviço, mas é onde o meu consumidor está e eu tenho que estar próximo dele. Então, estar online é obrigação do varejista hoje no Brasil. E a gente aí está próximo já do Black Friday, né? Quando a gente fala em novembro, todo mundo já está se preparando para consumir. A data visa exatamente isso. Como que as empresas, então, devem se preparar para o e-commerce, para essa data? Está em cima, né? Nós estamos falando que daqui a duas semanas e meia chega a tão esperada a data. É uma época de muitas promoções e é natural que o consumidor esteja esperando agora, nessas três primeiras semanas do mês, para ver o que vai ter de oportunidades para comprar no Black Friday. Alguns cuidados são muito importantes. Primeiro, pesquisar sobre as lojas. Porque existem, como em todo o ramo da sociedade humana, existem as pessoas não tão bem intencionadas assim. Então, pesquisar sobre a loja pela internet, alguns canais que podem ser muito úteis, como o Reclame Aqui, por exemplo, que é um canal muito bom de pesquisa para o consumidor, ajuda na identificação de empresas que têm histórico idôneo ou não. Segundo, também pesquisar previamente o valor dos produtos agora, num período pré-Black Friday, para chegar lá no momento, por exemplo, se eu quero comprar um ar-condicionado e o ar-condicionado custa R$ 2.000, eu venho pesquisando ele R$ 2.000. No dia do Black Friday, eu tenho uma referência de preço. Se eu for só esperar o que os anúncios dizem, pode ser que não seja tão vantajosa assim a compra no Black Friday. Então, ter o cuidado com a pesquisa de idoneidade da empresa, eu acho que é um dos pontos mais importantes. Pois é, aí ficam as dicas agora para... Essas dicas foram para os consumidores, né? Para que os consumidores possam estar atentos e não cair, de repente, aí em ciladas durante a Black Friday. E como que as empresas devem se preparar para essa data? Primeiro, eu tenho um cuidado muito grande com o que vão comunicar ao consumidor, né? Então, escolher um mix de produto que ele consiga ofertar de forma realmente vantajosa para chamar o consumidor à loja, porque tem uma coisa importante, Pauline. Os produtos chamarizes, eles aumentam o tráfego de pessoas na loja física e no online. Mas não é toda a loja que fica em promoção. Então, eu preciso selecionar produtos muito bons, atrativos, cuidar da análise do preço dessas mercadorias para que eu consiga chamar a maior parte das pessoas para dentro da minha loja, mostrar as minhas outras ofertas. E, por consequência, o consumidor costuma comprar um outro produto relacionado, que não necessariamente está em promoção, junto com aquela compra. E aí dá uma equilibrada no resultado dessa venda. Porque no final do dia, a gente precisa ter venda, que é o principal fator, mas precisa ter rentabilidade, porque o resultado disso é que paga as contas do empresário no final do dia. Pois é, gente. Olha, sobretudo, fazer uma boa estratégia de comunicação, estratégia de venda. Quem tem uma boa estratégia sai na frente. É fundamental comunicar. Tudo isso que nós falamos agora de preparação do empresário para organizar a sua loja, para chamar os consumidores e atender bem esses consumidores, fazer um bom mix de produtos, é importante quando o consumidor já está dentro da sua loja física ou dentro da sua loja online. Mas o principal fator, e talvez o mais importante, é o que eu vou comunicar, como eu vou comunicar e onde eu vou comunicar. Então, a estratégia de comunicação é fundamental para o sucesso de qualquer campanha promocional. Muito bem. Kleber, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Gente, anotaram todas as dicas? Se liga, então, viu? Quem não está no mundo online... Precisa estar. Ficou para trás, não é verdade? É isso aí. Precisa estar. Obrigada, Kleber. A gente agora volta ao vivo com Viderlan Araújo, gente. Não sei se vocês sabem, mas o Conatrão, o Conselho Nacional de Trânsito, divulgou novos prazos para que você possa renovar a sua CNH. Aquela CNH que ficou vencida durante a pandemia, tem novo prazo para ela. Viderlan, traz mais detalhes para a gente agora ao vivo. É isso mesmo, Paulani. Nós estamos aqui na sede da OAB Seccional Alagoas para poder trazer informações aqui em Jacarecica a respeito desse assunto. Precisamos saber quais os prazos, que prazos são meses e explicar por que esses prazos estão sendo ofertados. E vai nos explicar todas essas mudanças e o que a legislação de trânsito agora promove para deixar claro para o nosso telespectador, para aquele que acompanha o nosso trabalho. Vamos conversar com o Emanuel Costa, que é membro da Comunição de Trânsito da OAB Alagoas. Emanuel, muito obrigado, inclusive, por nos receber. Vamos falar um pouquinho desse trabalho. O que é que mudou, na verdade? Quais são os prazos? Principalmente dividindo toda essa informação. Primeiro, na parte de veículos. O que é que mudou com essa nova lei, com essa nova legislação? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Dívora da pandemia, o Detran e todo o país parou com os prazos, interromperam alguns prazos e suspenderam outros no sentido de evitar aglomerações. Agora, com o fim da pandemia, praticamente o fim, foram retomados esses prazos. No dia 8 de novembro, foi publicada a deliberação 1245. E aí, veio ordenando alguns prazos, tanto do que achou de veículos, como também de CNH. Os veículos que serão adquiridos a partir do dia 17 de novembro deste ano, ele vai seguir o rito normal. Ou seja, ele vai ter que ser comprado o seu veículo, licenciado no prazo de 15 dias, junto ao órgão de trânsito. E se comprar um veículo que for novo e precisar transferir, ele terá 30 dias de forma normal. Esse é o rito normal. Agora, aqueles veículos que foram adquiridos em março de 2021 até 16 de novembro de 2021, aí sim, eles terão o prazo até o dia 31 de dezembro agora deste ano, para regularizar tanto a questão da transferência, como também do licenciamento e registro. Agora, é claro que muita gente se prende, quando se tem um veículo nessa situação que você citou, Emanuel, acaba também, muitas vezes, se prendendo a documentos e comprovantes de pagamento, como se estivesse, assim, esperando administrativamente o processo chegar em mãos. É permitido andar com o documento do carro ou com comprovantes de pagamentos, mesmo sem ter recebido o documento oficial, por exemplo, é de se reconhecer na parada, no momento de uma fiscalização? No tempo moderno hoje, o Detran está avançando bastante com relação à questão digital. Hoje, nós temos a opção do documento digital e também a opção da questão do agente de trânsito, na hora da abordagem, consultar se ele está ok. Então, ele pagou, fechou a situação, o documento não chega mais em casa, você tem que baixar no Detran, isso é bom, essa linha está. E se ele for conduzindo, sim, aquele documento de porta obrigatória com ele, mas na abordagem, tiver condições de verificar, estiver tudo ok, não tem nenhum tipo de problema. Maravilha. Agora, a respeito das pessoas mesmo, né? Deixando o lado dos documentos para os veículos de lado, mas passando para os condutores. O que é que a lei agora estabelece? Quais são os prazos a respeito desse assunto? Bom, a Sena Gá também tivemos a mesma situação. Então, a deliberação 245 traçou um cronograma, onde quem tem, por exemplo, a sua Sena Gá vencida em março e abril de 2020, ele agora vai ter o prazo até 31 de dezembro para fazer a sua regularização junto ao órgão de trânsito. E aí vai seguindo, junho e julho, ele vai ter até janeiro de 2022 para regularizar. Então, a cada dois meses que está vencido, um mês para frente. Ou seja, vamos chegar em 2022, em novembro, quem tiver sua Sena Gá vencida em novembro e dezembro de 2022, vai ter até abril de 2023. Ou seja, a minha CNH, por exemplo, o prazo dela máximo é novembro, 21 de novembro de 2022. Então, eu terei... Perfeito. Então, você vai ter até abril de 2023 para regularizar. Certo. Agora, a respeito dessas questões relacionadas aos trâmites, está tudo muito mais prático, pelo que você tem acompanhado, Emanuel, para poder fazer a emissão desses documentos, esses documentos que são necessários, CNH, CRLV, está tudo muito mais prático mesmo, com a presença tecnológica, ainda existe um certo congestionamento por conta da pandemia e muita gente, ao mesmo tempo, querendo também fazer a emissão desses documentos diante da suspensão de alguns serviços durante a pandemia. Perfeito. Não precisa correria, os prazos são bastante estendidos, aí é bom deixar bem claro, mas o Detran tem evoluído bastante. O Detran tem avançado com a tecnologia, você hoje praticamente renova o seu CNH sem o Detran, você vai ao site, baixa a guia, paga a guia, vai ao consultório, faz o seu exame, lá mesmo já tira a sua foto e espera em casa chegar. Então, assim, é bem rápido, bem tecnológico, eu acho que não está tendo nenhum tipo de problema, pelo menos até o momento. Eu não poderia deixar de passar por essa situação, hoje, como membro da Comissão de Trânsito da OAB Alagoas, mas o número de casos provocados por conta de álcool ao volante tem crescido bastante. Você fez um trabalho memorável aqui, um trabalho que todos nós reconhecemos, muito forte, na Lei Seca. Como é que tem sido, para a comissão hoje, que você faz parte como membro, receber tantas notícias de, por exemplo, imprudência no trânsito e de acidentes provocados, muitas vezes, por casos de embriaguez ao volante? Olha, muito com muita tristeza. Estávamos com o trânsito praticamente controlado no chá de Alagoas, a pandemia recuou um pouco, as pessoas, eu tenho relatos que pessoas que nunca bebeu, durante a pandemia, passou a beber na sua residência e que depois voltou a dirigir após ter bebido. Então, isso é terrível. Então, hoje, como membro da Comissão de Transporte e Trânsito da OAB, a preocupação é grande. Inclusive, nós estamos visitando algumas CPTs para orientar, para nos colocar à disposição, o próprio Detran também. A gente está buscando meios para que isso seja estancado. O que nós estamos vendo hoje é um retorno das mortes dentro de Maceió, que praticamente era zero. Hoje, nós temos relatos de, praticamente, semanalmente, nós temos algumas mortes, e no estado de Alagoas, praticamente, todos os dias. Então, é preocupante, é orientação a todos que estamos assistindo. Tenham cuidado que as pessoas estão um pouquinho imprudentes, estão um pouquinho desatentos à situação, fazendo com que o número aumente de forma assustadora, que isso precisa realmente ser corrigido. Manuel, eu gostaria que você deixasse um recado para o nosso telespectador quanto às mudanças das leis de trânsito, principalmente agora com o que foi divulgado pelo Conselho, que traz agora novos prazos para renovações de CNH. Muito obrigado por nos receber. Olha, é só ter atenção nos prazos, procurar o site Detran, baixa a deliberação 1245, observa todo o cronograma, não tenha perreio, siga buscando a sua regulação, mas sem nenhum tipo de trauma. Paulani, pois é, são essas as informações. Pelo menos, se que é, sim, um pouco mais tranquilo. Isso não significa que eu não tenho que resolver, não, viu? Novembro de 2022, tenho que resolver a questão da minha habilitação. Tem um prazo até 2023, mas se puder antes, já poder agilizar o processo, acaba ficando mais tranquilo para você circular dentro da normalidade. Já pensou? Ah, rapaz, o Viderlan estava ali fazendo uma reportagem e, de repente, no outro dia, caiu aí no ablitz por conta da habilitação que estava vencida. Já pensou o risco que isso pode provocar também dentro de um processo que pode, de fato, acontecer em uma situação... Batei aqui na madeira aqui rapidinho, de acidente. Pois é, então você, do outro lado, aproveita os prazos, você precisa fazer exatamente esse papel para poder realmente manter a ordem dentro do princípio legal, pelo que se estabelece a lei, para poder andar na normalidade. Mais uma vez, muito obrigado, Emmanuel Costa, o incansável Emmanuel Costa, o homem que tem a imagem da lei seca na nossa frente, né? Todas as vezes, quando nós conversamos com ele, não tem como não lembrar da lei seca. Volto com você nos estúdios, Paulano Santos, ao lado do Chico Nogueira, nesta quarta-feira movimentadíssima na capital lagoana. E nós voltamos amanhã no jornalismo da TV Mar, trazendo mais detalhes a partir das 8h30 da manhã. Obrigada, Viderlan, pelas suas informações. A gente continua falando sobre trânsito, gente. Um incêndio na vegetação que marge a L220 entre São Miguel dos Campos e a Barra de São Miguel impediu a visibilidade dos condutores que passavam no local e provocou um acidente com oito veículos na tarde de ontem. Sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde em Maceió e de Marechal Deodoro. Três vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e outras quatro socorridas pelo SAMU. A usina de cana-de-açúcar instalada na região onde aconteceu incêndio em vegetação informou que as chamas não foram provocadas por funcionários. Ficam aí essas imagens, olha só, foram sete pessoas feridas após o engavetamento, na verdade, de vários veículos que se envolveram nesse acidente por conta da baixa visibilidade provocada pela fumaça que vinha de incêndio da vegetação ali nessa região da L221 entre São Miguel dos Campos e Barra de São Miguel. Olha só o perigo, o risco para as pessoas, graças a Deus, ninguém ficou seriamente ferido, né? Mas olha o risco, gente, olha só o quanto é arriscado a gente fazer fogo em vegetação. É por isso que a gente sempre vem aqui frisando, né? Inclusive a própria lei proíbe que se faça fogo em vegetação, principalmente vegetação próxima a rodovias, tá bom? A gente vai agora então para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.